Se você estudar a história do establishment, assim, empresa por empresa, pessoa por pessoa, ideia por ideia, não nas grandes generalizações sociológicas, mas rastrear-se um por um o que foi o que o Slito disse, você verá, por exemplo, que dali saiu, depois da guerra, a famosa política de contenção do comunismo. Já ouviram falar de George F. Kennan. George F. Kennan é um diplomata, filósofo americano, que inventou a estratégia de contenção do comunismo. Eu digo, olha, suponho o seguinte, que você está armado até os dentes, rico, e você está sendo desafiado por um sujeito pobre e desarmado, mas que quer acabar com você. O que você faz? Você dá um tiro nele ou você se limita a contê-lo? Esta era a situação no fim da Segunda Guerra. A União Soviética estava absolutamente devastada, a sua economia em frangalhos, o exército não existia mais, mas mesmo assim tinham aquela posição agressiva de se expandir e tomar o mundo. Daí chegou o americano e disse, não, nós vamos fazer uma política de contenção. Hoje, a contenção é mostrada como se fosse, vamos dizer, uma decisão da extrema direita, mais direita, mais extremada. Imagina que coisa, tentaram conter o comunismo. Mas acontece que a alternativa que se discutia na época não era entre você conter o comunismo ou você deixar ele fazer o que quisesse. Era entre conter-lo e destruí-lo. E optaram pela contenção. Então, a contenção significa o seguinte, o comunismo é tremendamente útil para nós. Nós não podemos acabar com ele. Se acabar com ele, nós vamos ter que inventar outro movimento socialista para pregar a estatização da economia por toda parte. E como eles já estão fazendo isso, então deixa que façam, porque eles implantaram o regime que eles estão dizendo, eles não vão fazer porque ele é economicamente inviável. Todas as vezes que eles tentarem fazer isso, eles vão se endividar. E para quem que eles vão pedir dinheiro? Para nós mesmos. Como sempre aconteceu. O regime comunista sempre sobreviver de ajuda ocidental, estatal ou privada. Então, não vale a pena acabar com o comunismo. É preciso contê-lo. Então, esta pequena consideração estratégica dessas grandes fortunas custaram aproximadamente, no mínimo, 40 milhões de vidas humanas, que foi o que o comunismo matou depois disto. Então, as pessoas que tinham meios de liquidar com aquilo já depois da guerra, não liquidar, não deixa crescer. É bom para nós. Então, quando se... As pessoas imaginam que essa grande elite econômica é cínica, eu digo, você não sabe o que é cinismo, põe cinismo nisso, é muito mais do que está pensando. Sendo que no fim da Segunda Guerra, a Rússia estava com as pernas quebradas, e para acabar com o comunismo, só bastava fazer uma só coisa, não dar dinheiro. Quer dizer, o comunismo só continuou existindo, em 1945 e 1910, graças aos favores da elite capitalista. Ocidental da qual eles falavam tudo mal. Mas a Guerra Fria foi, em grande parte, um fingimento, uma armação, porque ali nenhum dos dois lados estava afim de destruir o adversário. Quer dizer, o comunismo tinha, por finalidade, destruir aqui a democracia capitalista, mas, no contrário, a recíproca não era verdadeira. A elite ocidental não queria destruir o comunismo, mas fundir capitalismo e comunismo, porque essa foi sempre a política da sociedade fabiana, que é, vamos dizer, a influência mais poderosa sobre toda esta elite capitalista, entre aspas, ocidental.